E hoje vamos aqui falar dos principais erros que as pessoas cometem com o capital de giro. Algo tão importante para o negócio, principalmente de nós pequenos comerciantes. E por que o capital de giro é tão importante e a gente não pode cometer muitos erros com ele? Quando você não tem capital de giro, você fica refém de olhar datas para compras, medo de comprar, medo de não ter dinheiro para pagar o boleto. E para quem é comerciante, se você tem uma boa índole, você se preocupa em pagar os seus fornecedores no dia, porque, aliás, também isso conta para você ganhar mais créditos com seus fornecedores, principalmente a prazo. Então a falta do capital de giro te deixa muito incerto do futuro do seu negócio, principalmente com as finanças, se você irá quitar suas dívidas. Misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Não tem jeito. Se você quer ter um capital de giro, a primeira coisa que você tem que fazer é separar as contas. Isso mesmo. Existe maneira de fazer isso? Sim. Separe a sua conta, abra uma conta para a sua empresa e tenha a sua conta física, porque todo mundo tem sua conta física, sua conta no CPF. E se você tem MEI ou CNPJ, ou mesmo se você não tiver, abra uma conta para a sua empresa e esse dinheiro vai ficar da empresa em uma conta e a sua para a outra. Existe uma forma correta de se administrar. E quando você deixa tudo misturado, não tem jeito, não dá. Vou falar isso para vocês. Não tem como. Eu sempre trabalhei com dinheiro separado. E olha, a empresa se estrutura melhor, porque assim ela vai ter o seu capital de giro próprio e você tem o seu dinheiro próprio. Mais para frente, em futuros vídeos, vamos explicar para vocês como fazer essa divisão, como retirar sua pro labore em outro vídeo. Então, se tratando em capital de giro, separe suas contas. O principal erro, vejo ainda as pessoas misturando as contas. Incrível. Isso é um erro que afeta muitos pequenos empreendedores. E o quarto erro mais comum que as pessoas acabam fazendo com o seu capital de giro na sua empresa é não saber quantos deixar, quantos em reais deixar lá na conta para ser o seu capital de giro. E essa conta é bem fácil. Se você vai abrir um comércio ainda e se você tem disponível 30 mil para abrir o seu negócio, deixe 30% para capital de giro. Porque no ramo de padarias, mercadinhos, mercearias, hortifruti, alimentos, assim, eles dão muito pouco prazo e você precisa repor os seus produtos que você vende com uma rapidez. Se você não tiver dinheiro ou não tem vendido o suficiente, vendeu muito no cartão de crédito, não sei, ferrado, você precisa desse dinheiro para comprar de novo essas mercadorias. De onde você vai recorrer em empréstimos? É muito difícil. Empréstimos cobram juros. É legal você ter essa reserva. Se você vai lá, 30 mil de novo, como eu estava falando, separe 30% de 30 mil, dá 9 mil reais. E esses 9 mil reais você deixa separado somente para ser o seu capital de giro integrado ali no seu fluxo de caixa. Se for 20 mil que você tem, são 6 mil reais para deixar reservado o capital de giro. 10 mil reais, 3 mil reais. Mas você vai falar assim, Diego, já estou trabalhando, já estou vendendo, quantos que eu deixo esse capital de giro? Também é a mesma regra, só que você vai ter mais ideia do seu faturamento. Você vê lá quantos você faturou no mês de vendas, o bruto, né? Ah, eu vendi 20 mil. Vai ser a mesma coisa. Vai ser 30% de 20 mil, 6 mil de capital de giro. Se você puder aumentar, mais confortável você vai ficar. Eu comecei com 25, depois foi para 30 e hoje em dia estou com 40% do meu faturamento. Ou seja, é só você fazer lá o seu faturamento vezes 30%, você sabe que você ficando com aquele dinheiro ali, você vai trabalhar mais tranquilo. Se você não sabia quantos por cento você teria que deixar de capital de giro, agora você sabe. 30% do seu faturamento. Ou 30% do que você vai investir, caso você vai abrir o seu comércio ainda. E o terceiro erro que as pessoas mais comédem sobre o capital de giro é tirar o lucro ou pensar em prolabore antes de arrumar o seu capital de giro. Preste atenção. Se você não tem capital de giro, está patinando para pagar suas contas em dia, tem medo de fazer compras por causa de não ter um capital de giro ali de retaguarda, você não pode ficar pensando em prolabore, não pode ficar pensando em retirar lucro. A empresa precisa ter os 30% que eu acabei de falar lá. É isso mesmo. Como é que eu vou viver se vai falar assim? Tem um. Teve o auxílio empresarial, teve o auxílio do governo, foi boas épocas para você tentar arrumar o seu comércio, o seu capital de giro. Já falei em outros vídeos que muitas vezes a outra pessoa da sua família tem que trabalhar, sustentar ou você regrar o seu prolabore, ou seja, ter menos conta para pagar para que sua vida fique enxuta até você conseguir o seu capital de giro desejar. Eu vejo muitas pessoas preocupadas em seu prolabore, em tirar seu lucro, mas infelizmente, se você não tem capital de giro, primeiro a sua prioridade tem que ser o capital de giro da sua empresa. Depois disso. É assim que funciona. Se você inverter, infelizmente a sua empresa vai continuar do mesmo jeito. Não dá para você fazer, querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E o segundo erro que a pessoa comete sobre capital de giro é não ter o capital de giro. Parece óbvio, mas tem gente que acha que não precisa ter capital de giro. Tem gente que acha que é pegolho do caixa, tem que dar para pagar as contas e tudo. Não, gente, não dá. Não é assim que funciona. Você precisa ter dinheiro reservado. Ele começa ali o mês, você tem aquele dinheiro. E no final, vai fazer todas aquelas contas entre entradas e saídas que você tem que ter. Ali seu capital de novo restaurado. Pode ser que ele abaixe um pouquinho, pode ser que ele suba, quer dizer que você teve lucro. Aí você faz o que você quiser com o seu excedente. Ou investe, ou retira para você. Mas seu capital de giro tem que ficar intacto. Eu já contei a história aqui. Analisa minha loja, vou deixar aqui no link. Onde o rapaz tinha um bom capital de giro, mas teve alguns percalços na vida que acabou tirando todo o seu capital de giro. E ele sentiu dificuldade. Por isso, você tem que ter um capital de giro. Não ache que sua venda do dia vai quitar suas contas e você vai ficar naquele ciclo vicioso onde nada vai mudar, nada vai melhorar. Estabeleça uma meta aqui nesse ano de ter o seu capital de giro. E o primeiro erro que as pessoas mais fazem sobre o capital de giro é não controlar suas finanças, a parte administrativa da sua loja. Não tendo nenhuma agenda para controlar entradas e saídas e nenhuma planilha que te ajude ou qualquer outro sistema que possa te ajudar e auxiliar. Por isso que eu tenho aqui uma playlist que fala só de administração para você começar a entender. Vou deixar no card aqui para você assistir depois, para começar a entender que a administração faz parte do capital de giro. Para você ver, para você não ter dias apurados porque errou nas compras ou tirou muito o seu capital de giro. Se você tiver algum mecanismo, alguma forma de poder visualizar, você vai pensar antes de agir e deixar o seu capital de giro controlado ali. Como é que você faz isso? Como eu falei para você, através de um caderno, uma agenda ou uma planilha de fluxo diário, que é aqui no canal. Eu falo bastante, vou deixar no link da descrição uma planilha para você, se você quiser adquirir. É muito simples ela, é bom para quem está começando e nunca mexeu em uma planilha, então será mais fácil para você mexer. Logo depois, se você adquirir essa planilha, vai ter uma atualização dessa planilha, onde ela vai ser mais completa. Mas seria legal você que está começando agora, começar com ela, para você subindo de degrau, de nível, de conhecimento do Excel. E como eu já trabalhei vários anos com essa e trabalho até hoje, sei como ela ajuda nas decisões do dia a dia. Se você gosta do conteúdo, deixe seu curtir, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, ainda se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau! Tchau! Tchau!